Por que tão sério? Eu achava que minha vida era uma tragédia, mas agora eu percebo que é uma maldita comédia. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.